Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula no canal. Hoje eu vou fazer apenas uma resenha dessa borboleta de crochê que eu vou ensinar aqui no canal na próxima videoaula passo a passo, tá? Hoje eu só estou mostrando o material, ó, aí ó, utilizei três tipos de linha, ó, essa linha aqui ela é amigurumi, essa cor aqui ela está guardada ali, mas você pode utilizar também a cor rosa ou azul, tá? Ó, pode utilizar apenas duas cores, ó, essa linha aqui, ó, é amigurumi também da cor rosa e azul. Aí, gente, você vai precisar de uma tesoura só para estar cortando a linha, uma agulha para crochê 1.75, eu vou utilizar 1.75, pessoal, porque eu não estou achando a agulha número 2 aqui em casa, tá? Mas pode ser a 2 ou a 2.5, que essa linha aqui é um pouquinho mais grossa. E vamos precisar de um pedacinho de linha só para estar enrolando aí. Olha, ficou uma gracinha essa borboletinha, serve para fazer um chaveirinho ou um imã de geladeira, fica bem bonitinho. Espero muito que vocês gostem, vou ensinar na próxima videoaula passo a passo. Eu fiz o menorzinho aqui também, ó, olha só que bonitinho que ficou também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui na pontinha eu dei um nozinho aqui e cortei, ó. Ficou bem bonitinha essa borboleta, é como fosse uma borboleta 3D, ó. Eu espero muito que vocês gostem, você já vai preparando seu material, gente, que na próxima videoaula eu vou trazer para vocês essa novidade aí. Ó, serve para fazer um imã de geladeira, dá de lembrancinha, fazer um chaveiro, fica bem bonitinho, tá? Ou até você fazer um quadrozinho, ó, ou até pensei aqui fazer um quadro, você que gosta de artesanato, você pode fazer um quadro de papelão, pintar ele de branquinho e fazer um quadro bonitinho, tipo de bebê, colocar um em cima, embaixo, 3 aqui, um quadro, fica bem bonitinho. Eu pensei num quadro, vai ficar bem legal. Ou você pode comprar também um quadro e tirar ali aquele formato do desenho e colocar a borboleta, botar um fundo branco e colar a borboleta. Enfim, vai ficar bem bonito. Você tem a sua ideia aí, é só fazer essa borboleta, aí você expande aí as suas ideias, tá? Muito obrigada a você que me acompanha, te aguardo lá na próxima videoaula passo a passo dessa borboleta, tá? Espero muito que vocês gostem. Esse é apenas um material aí, ó, tá aí, ó, simples e econômico. Você vai gostar, vai fazer, vai gastar pouca linha e pode também estar vendendo o seu trabalho, coloca num saquinho transparente, amarra direitinho, vai ficar bem bonito, tá? Espero muito que vocês gostem e até a próxima videoaula com mais novidade no canal.